Ai gente, finalmente eu vou assistir os episódios dessa série nova Que acabou de sair e eu tava louca pra assistir Peguei até uma bolachinha aqui Agora fui colocar Ficou muito boa Eu tô muito animada pra assistir agora Ó, vai Peraí, gente, peraí Gente, começou uma péssima irmã Eu esqueci de chamar pra vir pra assistir comigo Ô, Vivian 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 Oi O que vocês tão fazendo? Eu tô me arrumando Pra onde? É que eu vou sair com minha melhor amiga hoje Ué, mas você não me falou nada É que você não é minha melhor amiga Entendeu? Como você não sou sua melhor amiga? Vivian, sou sua irmã, melhor amiga, tudo junto, né, meu amor? É que, na verdade, o Marquete sai com a Elisa Igual você disse, você é minha irmã Ah Ih, tá aí, você já tá atrasada, ó Eu só ia te chamar pra... Tá começando a chover, o Uber tá chegando, tá? Ah Eu já tô indo, tá bom? Você vai me deixar? É, né, né, né Tá, tô muito perdida, né Mas você é minha melhor amiga Tchau 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 Nossa, gente Eu sei que eu não sou a melhor irmã do mundo, mas Eu merecia ser a melhor amiga dela, né Por que que ela não me chamou, meu? Que que custa? Eu sou que eu li, eu saio com ela Ela ficou me trocando por aquela menina Por isso que eu não gosto de doida É por isso Porque a doida rouba a morena da morena Mentira Mentira Eu sabia que ela ia voltar, eu sabia E aí, safadinha Voltou, né? Ué Peraí Que voz é essa? O que que você disse? É, Elisa Peraí Vem logo, tá chovendo Ai, meu Deus do céu Pera, pera, pera Deixa eu entender Você marcou de sair com a Vivi e ela não apareceu, é isso? É, exatamente isso É Dá uma olhada aqui, porque eu vim ver se ela tava aqui Entendi Mas é que assim, a Vivi, ela é bem atrasada, sabe? Ela é a mais atrasada de todas Na real, a Vivi, ela é tipo, se atrasa pra tudo Posso te contar um segredo? Ela é a mais maluquinha aqui da casa Tá sussurrando Ah, sei lá, porque eu acho legal Mas deixa eu te falar É, bom, se você chegou agora E a Vivi saiu agora Então provavelmente ela deve estar no shopping, né? Só Cabeçuda Vamos lá, boba Peraí Tá, vamos lá, vamos lá Ela tá atrás dela Ela deve estar lá Ah, mas espera aí só Que eu vou colocar o sapato, tá? Espera aí Ai, meu Deus do céu Agora eu tenho que ficar ajudando essa menina Que ela vai lá Eu não acredito que eu saia na chuva de casa, viu? Tá por causa de você que sabe esperar Ai, meu Deus do céu Meu, a Vivi me paga Ai, tá chuvendo Eu também Eu também Eu queria que você pegar uma lata muito boa Meu, uma chuvona Ai, meu Deus do céu Tá, vamos entrar logo aí A chavinha, por favor Peraí Será que tá quebrada essas cartas automáticas? Acho que tá, né? Elisa Tá tudo fechado Olha lá dentro Eu não acredito Eu não acredito É porque bem na hora que eu saí mesmo Tava já fechando o shopping Ah, tava já fechando Mas eu achei estranho Ai, Elisa Hora Peraí, peraí, peraí E eu mandei mensagem pra ela Ela não me respondia Por isso que eu fui até lá Pera, Elisa Bom, se ela não tá aqui Não tá com a gente Ela tá presa lá dentro, não Viva Viva Isso, Vitora Ela não tá presa lá dentro, nada Pelo amor de Deus Eles não deixam Tá presa sim Ó, Vivi Vivi Você acha que eles vão fechar o shopping Sem revisar tudo? Óbvio que não, né? Ela não tá aí dentro Ai Tá, se ela não tá aqui Ela tá onde? Pelo amor de Deus Ai, meu Deus Meu irmão sumiu E a culpa é sua, tá? A culpa é sua Porque você não ficou aqui esperando ela, tá? Tá com a culpa dela Vai embora Vai embora então, garota Porque simplesmente você deixou minha irmã aqui E ela veio encontrar você E você não tava aqui Ela que me deixou aqui Eu fiquei em tempo Tá, então aonde que ela tá? Tá, então ela ia tá aqui esperando, né, Elisa? Ah, eu não sei Você que é a irmã dela Você não deve saber Você conhece mais ela E eu Vocês vieram Minhas lútero Ai Elisa, as únicas pessoas que ela tá saindo É você e o... Pera O que? Fala É você e o... O Cauã Que Cauã, menina? É o Cauã Cauã, Cauã, Cauã Cauã, não Cauã Cauã Que mais cedo ela falou com ele E disse que ia sair Não, mas era mais cedo Ela marcou de sair comigo hoje Não, era que a gente combinou Eu tava aqui Tá Só vem comigo, menina Vem comigo, ai Peraí Tá tudo aqui, viu? Ai Pode falar O que é isso, Vitória? Ué Meu plano Isso aqui é meu plano Simplesmente E aí, ficou bom? O que você achou? Você acha assim? É, não Mas peraí O que você acha? Com óculos ou sem? Ah, que óculos? Tá à noite, menina Ah, é, né? Tá à noite É, então sem óculos Me chama de medo Tá, peraí Segura isso aqui pra mim Pra quê? Só segura Só joga fora, né? Não Oi, Elisa Que jogar fora, menina? Isso aqui é o plano Uma caixa de papelão? Não, Elisa Você não tá Tá reconhecendo, não? Não faz sentido? Eu vou ser uma entregadora Pode falar, igualzinho Ah Ok Agora É Perfeito o plano Então tá, vamos Como é que você vai fazer isso? Eu dou o meu jeitinho Relaxa Confia Eu sou muito inteligente Passando bem o plano não é ruim, não Então, falei pra você Agora a missão é Entrar Meio esquisito Mas tá bom Tá bom, vamos Eu sei que isso vai dar certo, Vitória Tenho O moço já até liberou Vai, Elisa Vai, só vai Ai Deu certo É, amiga Ele liberou Obrigada Vai, fecha aí Vai, vai Calma Tá, segura essa pizza aqui agora Obrigada Vem Que parte difícil, menina Carregar uma caixa Eu que tive que pensar na ideia Tudo Ser inteligente Você só tá vindo de tabela aí Na verdade Você é o mesmo morto, tá? Só pra te avisar A gente já tá aqui dentro Carregar uma caixa Carregar uma caixa Que inteligente Cara, você tava duvidando da minha inteligência? Meu Deus Tá bom Ai, Elisa, fica quietinha Só vamos Ai, meu Deus Ai, meu Deus Para, meu pariu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá bom Ai Ai, meu Deus do céu Pelo menos eu consegui entrar Deixa eu Deixar essa Esse negócio aqui Ai Ai, meu Deus do céu Vivian Vivian Ô, Vivian Que Que Oi Oi, Vivian Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso O que que foi, meu pai? Eu tô fazendo assim Eu 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 não acredito que ela Me trocou Por isso Mano, por que que ela não me contou Que a minha que E na verdade Pensando bem Eu peguei eles Uma cena bem estranha, né? O que que ela tava fazendo Com a minha, meu Deus? Vai, elevador Vem Ai, eu Não quero nem ficar pensando nisso Eu só quero Tirar sem machucar minha cabeça Ai Minha irmã com cara Ai Ai, meu Deus Eu só quero esquecer tudo isso E ai Eu tô conhecido E ai Eu só quero encher truths Engenhar